Música Mais um bloco começando, segundinho e agora Você gosta de presentear seu pet, não é? Principalmente a quem tem pet também gosta de ser presenteado com algo especial E eu vou ter referência em Campos e Região Animais Pet Center Pois é, pessoal, Natal está chegando, verão e muita coisa boa aqui na Animais Pet Center Campos Pois é, para você que está na região dos lados, também tem outras unidades, não é isso aí, Tiagão? Isso aí Fala aí, amigão AKR das Oites AKR das Oites, então a galera que me assiste aí pode procurar, entrar no Instagram que uma está ligada a outra unidade Em breve Friburgo, né? Em breve Friburgo, gostaria Está chegando também Aliás, nós vamos juntos É, está chegando A gente passa por aqui, a gente vai todo mundo junto no carro fazendo uma brincadeira daqui até lá É isso aí Beleza? Eu também Navega Beijo para você, meu querido Navega é proprietário do Animais, médico veterinário, cara de responsa E sabe muito quando o assunto é pet O cara sabe, o cara de Navega sabe muito tudo Eu aprendo com o Navega todo dia Feliz Natal, feliz Ano Novo para você e toda a família Animais, tá? Beijo no coração Fala para mim, Tiagão Natal chegando Os donos de pet gostam de presentear outros donos de pet também Exatamente Não é? Então a gente tem se preparado bastante com presentes que a gente possa dar não só para o pet em si, mas também para o dono dele Então chegou umas almofadinhas Achei o máximo, olha isso aqui Bem minimalista mesmo, aqui um cachorro, tá gente? Vocês estão vendo aí? Dá para ver? É um mosaico, mas forma um cão Na mesma forma, deixa eu colocar aqui, na mesma forma Para gato Pode morrer É o gato Ó Gente, o dono de cão e de gato Amo almofadinha Você pode ter certeza que vai ser de extrema valia Não é não, Tiagão? Com certeza Muito legal Ó, tá aqui o QR Code Com o telefone de contato também na tela Para se você viu alguma coisa, quer reservar já Liga para cá Procura o Tiago A Tormenta, a Josemata Não, todo mundo aqui Esse aqui Cara, inspirado em Romero Brito Isso aí Bacana, Tiago Cara, isso aqui Você avisou para pet mesmo, para um pausado Eu adoro Abrir uma almofadinha Nossa, que massa Bonita pra caramba, hein, cara Muito bonita Tudo chegou agora, né, Tiago? Chegou essa semana Chegou muita coisa Chegou muita caminha nova Vou mostrar para o pessoal Muita coisa nova Olha aqui Olha aqui Para carregar Aqui, para como pegar, Toninho? Transporte Tanto faz Dá para você usar Versátil, pensa Olha que espetáculo Essa caminha, falando de carro, gente Olha aqui Que luxo Olha essa de rei Que massa, cara Incrível Olha aqui Esse é para gato Esse aí é o sonho dos nomes de gato Pois é Isso aí é um transporte, né Uma mochila E aí o gato tem uma visão ampla Que gato É um bicho quieto, né Na dele, é isso Mas, ó Observa Tudinho Amei isso aqui, Tiago Isso aí A gente está vendo E está saindo bastante Cara, em quantas vezes Você está dividindo Se você quiser comprar Esse aí A gente divide Procura a gente Já falou Procura a gente Que negócio é bom Procura a gente Que a gente consegue Negociar Olha aqui Que legal, gente Você é bom no transporte também E tem lugar Para o pescocinho Lindo perto de cá Isso Muito bacana Ó, abriu Fechou Se for do tipo Sopro da minha irmã A gente vai ficar Com a cabeça aqui De fora O tempo todo Para fora Tá Não fica não Eu sei Muito comportado Fica do lado dele Dois minutos Tia, essa daqui É linda também Linda, Tiago Olha que incrível Galera É para transporte Cara Tu falou Às vezes, Tiago Uma pessoa Tem Tem um desejo De ter uma coisa A pessoa acha Que assim Ah, eu tenho tudo Fulano tem tudo Vou dar o que? Pô, dá para pente Mas tá dando Com certeza Exatamente E essas caminhas novas Ah Vai falando Chegaram muitas camas Inclusive camas Que tem esse tom de verão E tal Então pode mesmo aproveitar Cheio demais, Tiago Aproveitando esse clima de Natal Presentear os pentes Verdade Ó, tem para os meninos E para os meninos Estão vendo? Olha essa cama aqui Que incrível Deixa eu ver isso aqui Pega assim Olha aqui Tipo uma caverna Legal demais Cara, e um alce Agora que eu estou vendo Que espetáculo Olha essa aqui Toda de onça É uma girafa É uma girafa Cara, que incrível Ah, Pet Club Tinha que ser Olha que espetáculo, gente Incrível Demais chá Demais Vocês receberam um monte de coisa Muita coisa nova Muita coisa nova Esse aqui Eu sou churado nele Eu acho que está pintando Um clima entre ele Eu vou levar esse cachorro Só para eu deitar Cheio muito bacana, gente Ai meu Deus Aqui Isso aqui é uma mão na roda Vamos falar Sachê Estamos promoção de sachê Isso é uma mão na roda Por exemplo Verão agora Você sai de casa Não leva a ração do seu pet Dá para Ecologicamente correto Jogou a embalagem Descartou Botou no lixinho Exatamente E alimenta Como está a promoção? 5 por 11 5 por 11 reais? Isso aí Isso aqui substitui Um punhado de ração Fácilmente Substitui Uma alimentação Não, substitui a alimentação Que legal, cara Eu trabalhei Vários daqui a pouco Tem sabores Diferenciados Ao molho com salsa Tem também De carne puro Tem adulto Para os filhotes E pedigre de chá E tem também para os gatos E whiskers Whiskers Também não é a mesma promoção? Mesma promoção 5 por 11? 5 por 11 reais Você vai pagar 22 reais E vai levar 10 sachês 10 sachês Explica Peguei isso aqui E isso me chamou muita atenção O que seria? Então Verão chegando Pet vai para a praia Se suja Isso aqui É um limpador de pata Mentira, tia É Você coloca o sabão Coloca o sabão aqui dentro Isso Encaixa Abre a mim, por favor Não, ele não abre Ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo? Ele é nesse formato E pode limpar também depois Isso Você coloca a pata dele aqui E vai limpando Agui em sabão Coloca a patinha Coloca a patinha E vai limpando Que espetáculo Você pensa em tudo, hein? Exatamente Ainda mais na época de covid E etc Verdade Que o cão é transmissor É Querendo ou não A gente tem que saber E a higiene do cão Tem que fazer higiene Me explica Bem, verão chegando Isso aqui tem reposição sempre Fim de ano a gente está chegando Um ótimo presente de Natal Cara Porque é o tapete refrescante Estou falando com você, gente Eu tenho esse tapete Eu tenho E meu cachorro no chitos Para quem não conhece Meu cachorro no chitos E os cachorros peludos Eles sentem muito calor Até porque a temperatura do cão É bem mais elevada do que a nossa Não é, Thiago? Sim, sim, sim Isso aqui Como é que utiliza? Explica para o pessoal Eu sei que você já me explicou Mas explica para o pessoal Como que utiliza Basicamente Você coloca O pet vai deitar em cima E com o peso que ele exerce aqui O tapete já vai gelando Já vai gelando? Já vai gelando Então você não precisa colocar no freezer Nem nada Eu ia perguntar Se a superfície influencia em alguma coisa Não Ele resfria automaticamente Quando o pet deita Automaticamente ele começa a resfriar Incrível, gente Durável Seguro Atoxo E não necessita gelar Cara, se cuidar bem Isso dura para a vida É, sim Cara Só se for aquele cachorro Que gosta de destruir É, porque tem uns Uns balões da vida Que eu não sei como vou falar Que se der isso aqui Eu tenho certeza Que no outro dia O dono vai ter que comprar o outro Agora Cachorro tem que escovar os dentes? Tem Assim como a gente Também tem que escovar E existe pasta específica Para cão e gato? Então Tem As partes específicas A gente tem uma linha De pasta e dente Que ela A gente vai dizer que é uma linha mais simples Para você poder Não requer o uso Para poder prevenir Isso Entendi E cadê a escova? Aqui, ó Dedeira Me mostra Sempre tive curiosidade Saquei Enfiou o dedo Isso Passou aqui A pastinha E você escova Isso aí Tem assim Tem escova também Normal Ah, mas aqui é muito mais prático Tiago E é baratinho, né, cara? 3 reais 3 reais, gente Olha só Aqui Cachorro também tem maólicos, tá? É, vou falar para vocês É, fora que a gente tem outros produtos e tal Mas a gente pode falar Mas é bom Mas a escova A gente tem uma coisa prática Porque agora é verão A gente pode fazer um kitzinho A gente está fazendo o SCA para a gente? Isso aí Vamos fazer do pé de pôr Vamos fazer de proteção Porque em verão Isso Acontece muita, muita coisa nos animais Exatamente Principalmente exposição ao calor É Contamin... Contagem com pessoas e animais diferentes Enfim, fala para mim, Tiago Bem, chegando o verão Então a gente tem que falar sobre proteção É, a gente vai viajar Vai para a praia Vai passar o verão Então o ideal é que a gente já saia Com toda a medicação Com toda a parte de vermifugação Verdade Com o pulque e carrapato É, tudo sanado Né? E também limpeza de orelha Então a gente tem aqui alguns produtos Limpeza de orelha? É, limpa o ouvido Importante você falar isso, hein? Sim Eu limpo Limpa o ouvido E outros produtos que a gente tem aqui também Que são específicos Específicos para o verão No verão Isso aqui é o Nexgard Todo mundo É um dos mais conhecidos do mercado Tá? É, tudo e carrapato É palatável, tá? A gente tem sabor carne O cãozinho come Você nem dá igual a ação Ele pega na palma da mão Isso, isso É? É, o Nexgard hoje é líder de mercado Líder de mercado Ele é líder de mercado Ó, papi Ele serve para 30 dias Aham E aí Para você ter uma ação correta Você usar de forma corretinha No verão, principalmente De 2 a 4 quilos De pequeno, médio e grande porte E vai até 50 quilos Nossa 50 não tem aqui, mas Mas tem também Tem, tem Aqui Esse é o Para limpeza de ouvido Olha aqui, ó Explica direitinho como usa É com cotonete mesmo, não é? Não, ele tem um burradorzinho Tem? E um algodãozinho Para você fazer a limpeza Ah, já vem com tudo? É, tem Não pode dar para abrir Tá lacrado Tá lacrado Não abre não Que incrível, Thiago Ó Tá explicando Como usa, tá? É para você manter Uma limpeza diária Verdade Verdade Para evitar que você tenha Um problema futuro Você tem uma otite E aí otite Você vai ter que gastar mais Tiagão, top dog Fala para a gente Oro fino Uma marca maravilhosa também Eu gosto muito dos produtos do oro fino Isso A gente está falando de vermifugação Manter o pet também vermifugado Para que você vá tranquilo Quem tem nenhum problema é diferente É diferente Qual é a diferença? Um é para o pulgo e carrapato O outro para o vermifugado Ok Vermifugado Ok Então você fazer o trato Você tem que estar sempre com os dois em dia É um kit, não é? A gente está fazendo um kit aqui para o pessoal Fazer um kit Você pode fazer um kit Um kit de higiene De proteção É só fazer um kit aqui E depois fazer um desconto Exatamente A gente está mandando para você Agora é o top dog Explica Como que é o uso dele? Então Isso depende do seu veterinário A gente tem o top dog Tem outras linhas Tem drontal Tem endogard Mas hoje o nosso campeão de vendas É o top dog E é o urvinho na marca muito boa Isso, isso Então A gente fala Para consultar o veterinário Para saber a forma de uso Do vermifugado Ok Mas o ideal É que sempre esteja usando De forma correta E sempre com prevenção Melhor você prevenir Do que depois Claro Prevenir e remediar certo Também Porque o peso 3, 4, 5, 6 meses Sem fazer uma medicação E depois o cachorro tem um problema Uma coisa boba Que você pode mesmo fazer Não é? Exatamente Com o auxílio do veterinário Com o auxílio do veterinário Sempre Ó Para você Também é para o peso 30 quilos 2,5 kg Principalmente para filhote Também é muito bom Para filhote Não Principalmente Então tá Então aqui Nós temos aqui Um vermífugo Temos aqui Para pulga Carrapato Temos para limpeza De orelhas E o soft care Eu já sei Esse aqui É para as almofadinhas Isso Esse é o pet glove Ele é para proteção Ele é uma proteção invisível Para coxinha Para proteção Da parte de baixo Da pata ali Onde fica a pelezinha Isso Você vai expor seu cachorro Às vezes para ir para a praia Pode ser que esquente Então é uma proteção Tem hora para andar com o cachorro Não é? Não é no sol de meio dia Pelo amor de Deus Mas tem gente que faz Mas tem sempre que ter Mas às vezes Nem sair para passear Mas às vezes O pessoal tem piscina em casa E o cachorro fica no jogo Exatamente É inevitável Inevitável O que é? Cria uma película Cria uma película invisível Ali na pata ali E aí protege O coxinha E aqui tá falando Que é dermatologicamente Aprovado Sim, sim De qual a diferença Esse aqui Para esse aqui O pet glove Tá aqui E aqui é o Hydra Flex O Hydra Reflex Hydra Reflex Isso, ele é uma proteção Ele é como se fosse Um protetor solar Você spray em cima do corpo E vai fazer essa proteção solar deles Loção hidratante protetora Toque seco Dermatologicamente provado Isso, isso Ó, já tem proteção para o pelo Já tem proteção para a pata Já formamos um kit aqui Agora fala do Bravect Que eu conheço muito O Bravect também é a mesma linha Do NexGuard A diferença do Bravect É que a duração é de 12 semanas Ah, é Porque às vezes a gente Vai para o verão O verão normalmente Dura 3 a 4 meses Sim Só tem gente que prefere Utilizar o Bravect Porque viaja Dá uma vez E só vai lembrar E vai lembrar no final Não que você não possa Dar o NexGuard Porque o NexGuard É para 30 dias Mas você vai ter que dar Todo mês Cara, mas eu posso Falando com você Eu prefiro fazer o controle mensal Que eu acho que é o mais correto Isso, isso Vai de acordo com o cliente Mas a gente tem Todas as opções Eu acho que também Tem opção para todo mundo Tem gente que quer dar uma vez só Anota ali a dada que deu Não quer se preocupar Isso aí Isso aí Então você pode optar pelo Bravect Então está aqui para você Formando um kit Completíssimo para vocês De proteção total Para o seu patch A joia Todinha que nem animais Se você comprar o kit todo Tiago faz aquela divisão Olha como é que eu deixo A série justa Faz aquela divisão Top de linha E se você quiser Desconta a vista A vista é desconto Melhor ainda Desconta a vista Desconta a gente faz Um descontar É Natal É presente É desconto Todo mundo gosta Tiagão Obrigado sempre Valeu Feliz Natal para você Para a gente Para toda a família É demais É um prazer Imensurável para mim Ter vocês como meus parceiros fixos Porque eu amo o mundo patch Indico a loja Porque eu sou o cliente da loja Você sabe disso Além de ter parceria com vocês Eu sou o cliente da loja E meu cachorro só usa Produto daqui Show Obrigado Feliz Natal para você Sempre 2021 Mais junto E se Deus quiser Longe de estrutura Porque o Covid passa Logo a gente almeja isso É o nosso beijo aqui De Feliz Natal A família Animais Pets Center Bate para cá Porque o Natal aqui Já começou Finalizamos esse segundo bloco Com o meu parceirão Póris Relaxa e Bob sempre O negócio é o seguinte gente Natal está vindo aí Vai juntar a família Para vir ao boulevard Para vir ao shopping Vai parar para comer no Bob's E vamos de clássico né Hoje eu vou mostrar para vocês A versão G Do nosso tradicionalismo Big Bob Sente o clima Do nosso Big Bob Gente São três carnes Muito queijo Muita saladinha O pão com gergelinho Fofinho Gostoso Fofinho Gostoso E o molho clássico Do Big Bob's Com muita Queijo mussarela Tá Eu já ia comer Mas deixa eu apresentar o resto Se você for do Bob's Da Pelinca Lá tem o nosso Delivery E também O nosso Drive-Thru Está aqui na tela O telefone do Delivery Para vocês Que vai até a sua casa Não Eu não indicaria Vocês pedirem Bebida gelada E opte Para o refrigerante Mas se vocês Foram na unidade Da Pelinca Lá nós temos Refil de molho Durante o tempo todo Que você estiver lanchando E 30 minutos Do refrigerante Da sua preferência Ok Está aqui ó QR Code na tela E o Bob's Está aí Seja um Bob's Fã Tenha benefícios Ganhe casquinha Ganhe sundae Ganhe tudo Que vocês quiserem Porque quiserem Porque o Bob's Realmente Manda ver Vocês podem trocar Batatinha tradicional Pela Cadou Aí você faz isso aqui ó Ó Ninguém tem vontade De me matar Em casa agora Ó Tá vendo Dedé Como é que é a pressão É assim ó Deu na rua Enquanto Ai Eu peço o Bob's Na hora Meu objetivo é esse Cachorro do Bob's É tudo Aí E agora O novo Milkshake É para os apaixonados Por chocolate Porque ele é De chocolate Tem Ovo Maltini Ainda tem Nutella É chocolate Para mais de metro Nesse Novo milkshake Do Bob's Beleza Eu vou deixar vocês Com água na boca agora Vocês vão ligando Para o delivery Ou então Em caminhos Para um Bob's Em todos os shoppings Da cidade E na Avenida Pelinca Vamos de Big Bob Vamos de clássico Partiu Solta o som Gente Gordo É uma porcaria Me pôr o negócio Com a vontade Chega a engasgar Faz parte do meu show Hoje eu não me tolei Então eu to no lucro Tá Ai Big Bob's é maravilhoso Milkshake Zinho de chocolate Topzeira Amei Peça agora o Bob's Eu tenho certeza Que é um clássico Mas é um clássico Que vale a pena E é um sabor O 100% brasileiro Referência em fast food É Bob's Turma Vocês ainda Não assinaram Um serviço De streaming Disney Plus Estão perdendo O Mandalorian Da Star Wars É um máximo Eu vi as duas As duas temporadas De um dia só Maratonei Fiquei De 10 da noite 5 da manhã E vou pegar O Augusto Pra assistir Pra assistir Vingadores Ultimato Mais uma vez E a Marvel Essa semana Encheu a gente De informações Falando das novas séries Que irão pintar por aí VandaVision Feiticeira Escarlate E ainda por cima Temos O Visão Tem o Soldado Vernal E o Falcão E O anunciado Esta semana É o Loki O irmão Do Deus do Trovão Thor Vai ter uma série No Disney Plus Agora Em 2021 Se não me falha a memória Em março O trailer Fez o maior sucesso Se você já é Assinante Disney Plus Pode comemorar Que vocês vão ver Essa série Que tá demais Cara O Loki É um dos melhores Vilões da Marvel Depois do Thanos É o Loki E olha que incrível Esse trailer Pra vocês aí Agora Da série Loki Marvel Disney Plus E aí Doug Putnam Deus Maravil Demi Não É Não, 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 não. Você está me levando em algum lugar para me matar? Não, eu estou levando em algum lugar para falar. Onde eu falo, eu não falo para falar. Mas você gosta de mentir, que você só fez. Porque nós dois conhecemos que você gosta de falar. Tarky-tarky. Como você já foi aqui? Eu não sei, é difícil dizer. Você sabe, tempo passa diferente aqui no TVA. O que isso significa? Você vai se encontrar. Glorioso. 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 Brother, I'm Dall. You'd better be ready. Come on. What did you expect? Olha só, turma. Termino o blog, eu fico de refri do Bobbs e a gente volta com muito mais. Se sair daí dá problema entre eu e você, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL